Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim! Pra quem não me conhece, eu me chamo Francisca, aqui do canal Francisca Freire Crochê e no vídeo de hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer essa folhinha que é simples, muito bonitinha, pra você estar fazendo aí nos seus aplicações, nos seus trabalhos e é bem fácil, bem rápido de fazer, vocês vão ver, tá bom? Vamos começar! Pessoal gente, eu vou estar usando esse barroco, número 9536 e vou estar utilizando esta agulha número 3, número 3 mas vocês podem estar usando ela aí, a linha que vocês preferirem, que vocês estiverem trabalhando, tá bom? Eu vou começar com o meu anel mágico, que eu vou fazer assim, como se eu fosse fazer uma correntinha só que eu vou fazer ela larguinha, bem grandona assim eu gosto de fazer o anel mágico assim vou fazer aqui 3 correntinhas, que vai servir de um ponto alto, né? vou fazer mais 7 pontos altos aqui dentro 8 contando com as 3 correntinhas, vai ficar no total de 8 pontos altos então vamos lá 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá vendo? vou fazer 2 correntinhas, 1, 2 correntinhas vou fazer aqui mais 8 pontos altos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vou vir aqui na minha terceira correntinha aqui, ó e vou dar um ponto baixíssimo e vou puxar bem, pra ele ficar bem apertadinho aí aqui você já pode cortar já pode cortar ela aqui, ó puxa, bem puxadinha pega essa outra linha aqui vamos puxar ela bem olha só, gente como ficou bonitinha aqui atrás eu vou dar um nozinho com as duas pontas pode puxar bem que ela vai dar o formato melhor ainda da folha vou dar um nozinho vou dar outro nozinho fica bem firme vou cortar bem no pezinho e tá pronto, gente rapidinho, fácil de fazer, né? e muito bonitinha eu gosto muito dessa folhinha se vocês gostaram deixam um joinha aí pra mim tá bom? se inscreve no meu canal que eu vou estar sempre dando dicas e ensinando um pouquinho do que eu sei tá bom? fiquem todos com Deus um abraço e aí e aí